Eu sei que você já pensou em fazer Engenharia Agronômica. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou acadêmica da Campo Real e vou falar um pouco sobre o meu curso. Eu escolhi o curso de Engenharia Agronômica por já atuar na área e senti realmente essa necessidade de aprimorar ainda mais os meus conhecimentos. O curso de Engenharia Agronômica tem a duração de 5 anos, são 10 períodos realizados à noite. Uma das grandes diferenças desse curso são as aulas práticas que a gente tem na Fazenda Experimental da Campo Real, onde a gente pode aprimorar ainda mais os conhecimentos na prática. Então, a principal diferença da Campo Real são os dias de campo, onde a gente, além de adquirir o conhecimento na prática, a gente também acaba realizando um network com os principais profissionais do mercado. O curso possui mais de 60 áreas de atuação e, assim como eu, vários colegas já atuam na área desde os primeiros semestres. As principais áreas de atuação do curso de Agronomia são o desenvolvimento de pesquisa, assistência técnica e área comercial, atuando desde grandes produtores até agricultura familiar. O profissional terá contato direto com o campo, através de multinacionais, cooperativas, revendas, podendo atuar também na parte de pesquisa em laboratórios. E você, está esperando o que para vir fazer agronomia na Campo? Vem fazer parte do meu curso!